O que choras, Brad Pitt? Quando eu tô arrumado, eu fico mais ou menos. Vira diretamente pra cá e faz um apelo pra alguma mulher do Brasil que esteja... Do Brasil e pode ser de fora, né? De qualquer canto, né? Do Brasil, do mundo. Uma mulher que queira uma pessoa indônia, uma pessoa ímpar, uma pessoa de caráter singular, bem trajado, bem vestido, bem resolvido, educado. Não xinga ninguém. Nunca fale mal da vida de ninguém. Galo cego não matrata ninguém. Eita. Deixa eu terminar a p***. Vai pra uma negra, tá? Hoje vai aparecer o homem, tá? Eu joguei, eu joguei pera na cor, eu jura você. Eu fui um menino bom, eu fui... Eita, porta pra dentro, botou na camisa. Estudado, não? Muito bom, estudado. Não, muito bom, estudado, inteligente. Muitos deles eu tenho, mas pouco eu tenho, é muito. Pra dividir com quem queira. Com quem me queira. Veja aí o que você pode fazer. Deve mandar a minha, que eu não sou maliçoado, não. Vai mandar. Mete o olhar sexo pra elas. Não sou o que cê. 43. 43. 43. Cara, eu não desci aí, amor. Obrigado. Obrigado. Quase, né, moleque. Olha, mãe. Olha, cara. Se senti na última cocada do pacote. Vem. Deixa eu limpar tua boca, amor? Vai cagar. Vem cá com quem disse pra cá. Vai cagar? Chegasse no casamento. Chegamos. Entramos Tô com medo do meu sapato descolado Ó Regis Vai casar com o netinho né Que tá vindo os dois juntos Fala sério Tu não fica inveja não Um casal casando Tu não sei Esperando Deus mandar a minha Ele vai mandar Ei Amor 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 Estamos perdendo mais um soldado Estamos perdendo um soldado Um guerreiro, né? Já era tudo Eles não recuam antes a nenhum pretexto Eles não recuam não, viu? Infelizmente estamos perdendo mais um soldado na batalha Para a vida, né? Esse não volta mais Chegou num Ford em 1060 de DC Pra tu ver como é que é as coisas É o próximo soldado que vai ser abatido lá na frente Nada ali, ali, ó Chega a estar triste Quando é o quê? Quando é que Deus vai mandar a minha? Só uma Põe na testa feito lambreta Cai no curto feito casavé Cai no rebô Eu queria dar uma cerimônia dessa contigo Eu queria dar um burro na tua cara Promete amá-la, honrá-la, consolá-la, protegê-la Na enfermidade, na saúde, na prosperidade, na adversidade E manter-se fiel enquanto os dois vivem? Ei, perdemos mais um guerreiro Josia, você promete diante de Deus e dessas testemunhas Receber Eduardo com esse destino esposo Para viver com ele conforme que for ordenado por Deus Na santa instituição do casamento Promete amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo Agora não tem volta mais não Acabou-se Acabou-se Perdemos soldado Acho que tá ficando esse velhinho assim que não pega mais nada Um irmão lascando o outro Levou as correntes pra aprisionar o soldado E somente E faço Os meios terrenos Me passa tudo Me passa tudo Me lascou-se Me pegou tudo Ele não vai ficar com nada Tomou 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 Foi na minha Perdeu E agora E agora Evola não é mais não Perdeu 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 Acabasse com o teu Papai Acabasse com o teu irmão Acabasse com o teu irmão Acabasse com o teu irmão É um homem É um homem de vergonha Já passou de verdade É Que afinalmente Vê dele da filha Tu vai ver a bronca dele em casa O pau a de água Amanhã Pô a de água É um homem de vergonha